Vamos pegar aqui o contorno e dar uma esticada, vamos experimentar um novo caps, 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 peguei estrada ainda com ele, pra experimentar as esticadas, não tive tempo, tinha que montar o suporte do, do capacete pra câmera, então fodeu, cara tem que tomar esse espelho dessa moto, tu tá uma merda, fazer igual outro, colocar um espelho de CG, tem um cara que colocar um espelho de CG Bambouvi, o cara lá de São Paulo, só que espelho de CG velho. Eita, tudo bom! Tá aqui a moto filmador, carai, não é essas merdinhas que fala que filma e não filma nada. Tem uns aí que se acha e bota o filmador. Tem um canal no YouTube! Mas nem de moto tá andando direito pra filmar e fazer uma filmagem legal. Ah velho, vai se foder! Ainda vem arranjando encrenquinha ainda! Se danar! Vem com conteúdo, não vem com palhaçada! E mais uma coisa! Whatsapp da cadeia, sabia? Vai falando bosta por aí! É! O cara tem tudo na mão! Só tô esperando dar um tempinho, uma sobrinha de espaço na minha agenda. Porque décimo distrito, tô indo lá velho! Só levar nome, número de telefone, print que eu tenho. Tenho tudo! Então o recado tá dado! Se prepara que o advogado vai pegar fogo! E eu não vou gastar com o advogado! Mas vocês vão! Bem gasto! Quero ver motinha sendo vendida pra me pagar! Pra me deparar desse otário! Vem com ameaça! Vem xingando! Se pagando de bonzinho! Não tenho nada contra você, mas te xinga pelas costas! Sem problema! Aqui é Lima! São uns 30 processos no Gisele Pequenas Carros no ano passado! Daí, gostaram do novo ângulo da câmera? Vou deixar assim pra vocês! Davam pedindo! Ah, Tiago mostra o painel! Tiago mostra o painel! Vou mostrar o painel! Não adianta acelerar insanamente não! E acelerar com responsabilidade! Só porque eu tenho que acelerar com responsabilidade! O cara não dá nem pisca! Não adianta acelerar com responsabilidade! 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 Sai da frente, Catarina? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. O tempinho tá gostoso hein, quando é de moto hoje. Vamos lá. O ranetão, o ranetão. 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 O ranetão.